Salve família, tamo junto, tamo misturado. Até que enfim os ventos estão começando a girar a favor da funcionalidade, a favor das linhagens de trabalho dos cães. Sim, hoje o Banco do Estado do Rio Grande do Sul abriu uma linha de financiamento de crédito inédito no Brasil. Pelo menos eu nunca tinha ouvido falar. O Banco do Sul está financiando Border Collies de trabalho. É algo inédito. Ele está financiando Border Collies linhagem de trabalho por quê? Porque o êxodo rural da mão de obra aumentou. Sim, não tem mais tanta gente trabalhando no campo. A demanda do criador de gado e principalmente do criador de ovelha tem aumentado muito. E o mercado não está oferecendo trabalhadores. Pelo que o Banco do Sul comunicou. Assim, esse banco abriu uma linha específica para financiar Border Collies. Linha de trabalho. O Border Collies é capaz de pastorear 190, 200 ovelhas, apenas um cão. E o Bangui Sul abriu uma linha de crédito, pelo que eu sei, de até 10 mil para financiar a compra desse cachorro. A compra desse cachorro treinado. Quem optar por filhote, se não me engano, ele financia até 4 mil reais. Eu não estou muito com os valores exatos. Eu vim te trazer essa notícia porque eu achei ela muito interessante. Um Border Collie é capaz de durar 8 anos na ativa, ou seja, pastoreando o gado. Aqui apenas uma curiosidade. O Border Collie destinado a pastorear gado é muito diferente do Border destinado a pastorear ovelha. Geralmente o Border Collie que vai pastorear gado tem que ter um instinto muito mais forte. Uma pegada mais incisiva. Por quê? Porque o manejo com gado é muito mais complexo. O gado enfrenta muito mais o cão do que a ovelha. Apenas uma curiosidade para ti. Eu tenho certeza que tu já tinha pensado. Agora eu vou comprar meu cão de guarda. O banco deve estar financiando o cão de guarda. Ainda não chegamos nessa notícia maravilhosa. Bem que eu queria te comunicar isso. Mas o que eu percebo? Eu estou percebendo um movimento. Um movimento das pessoas. Graças a você que valoriza a funcionalidade do cão. Graças a muitos adestradores, criadores. A nós aqui também do canal. Mostrando a necessidade da preservação do cão funcional. Eu sinto que muito mais pessoas hoje, quando vão comprar um pastor alemão. Quando vão comprar um outro cão. Eles querem também a funcionalidade. Está ficando para trás o tempo que era só beleza. Passando por uma mídia social, eu vi um comprador perguntando para o criador. Esse criador disse que tinha as duas linhas de cães. Cães de trabalho e cães de estrutura. Ele criava uma raça de guarda. O sujeito perguntou. Tem muita diferença entre uma e outra linhagem? O criador respondeu. Não. Tanto a estrutura quanto o trabalho fazem a mesma coisa. Então, por que existe duas linhas? Estava tentando ludibriar. Estava tentando passar régua no cliente. Então, meus amigos. Há sim uma diferença enorme entre uma linha de estrutura e uma linha de trabalho. Não te engana. O criador pode até te dizer. Ah, esse pastor alemão aqui é tão bom quanto linha de trabalho. Fica atento a isso. Há uma diferença, sim, muito grande entre essas duas linhas. Então, resumindo um pouco, eu estou muito feliz. Porque eu estou vendo cada vez mais a sociedade voltando o seu olhar para a funcionalidade. Eu conversando com alguns criadores e a gente está percebendo esse movimento dos clientes. Eles não querem mais somente a beleza. Somente um cão que tu vê que tem pelanca e osso solto. Não quer um cão rebaixado. Eles querem um cão funcional. Um cão saudável. E isso é muito positivo para a gente que acredita na funcionalidade dos cães. Eu não podia deixar de trazer essa notícia. Porque, querendo ou não, quando um banco vem e abre uma linha de crédito, fomenta o mercado. Fomenta a ideia do cão funcional, do cão de trabalho. E isso é muito bom. Dá força para quem está avisando a funcionalidade do cão e não só a beleza. Tanto é que tu pega um Border Collie em linha de trabalho, tu consegue perceber que ele é bem diferente do outro Border Collie. É mais ágil, é mais funcional, é mais rápido, é mais ligeiro. Tem um temperamento mais forte. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gosta de cão funcional, dá um like e compartilha esse vídeo. É uma vitória. Temos que compartilhar a vitória. Eu sempre venho aqui e falo. As pessoas só querem saber da estrutura. As pessoas só querem saber de tamanho. As pessoas estão deixando de lá a funcionalidade. Hoje é o contrário. Isso, de certa forma, é uma vitória para todos nós que gostamos de cães funcionais. Compartilha. Tu tem gostinho de vitória. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo. Se tu gostou, dá um like, compartilha, te inscreve nesse canal. Porque tem muito vídeo legal chegando. Eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro.